Outra vez, a solidão me tortura Eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem viajar no teu corpo, entra nos sonhos meus Traz em volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de amor, estou apaixonado Adorrecido, coração aguardo Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Com exceção, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Seis meu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Seis meu amor, tudo é saudade Mas minha vontade, vem me dar prazer